Einstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs Have one person in common, professionally and privately Sean Carter I have three victims right now Who are willing to give testimony About not only what Mr. Carter has done to them But his wife as well Boomba! Jaguar Wright Que é o nome dessa negona, né? Que tem colocada a cara sem medo pra falar dessas paradas há muito tempo Expõe Jay-Z e Beyoncé no Piers Morgan Que eu acho que é um programa de TV Deu ruim pros Carter? Interrogação Vai! Au! Au! Fala com a gente, Gal, sua Nath E eu, sua Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Jaguar Wright Principalmente o que ela falou numa entrevista ontem com o Piers Morgan A internet quebrou, gente Eu acho que se a gente tivesse ainda Twitter no Brasil Estaria em primeiro lugar nos trending topics Tá todo mundo falando da Trindade do Mal Tá todo mundo falando do caso do Didi E tá todo mundo falando da Jaguar Wright Ô, moleque, até há muitíssimo tempo atrás Vamos gravar? Eu vou falar uma das maiores atrocidades da história da música Vou sentar no sofá Vou botar os pés pra cima E vou soltar Toma barra, toma barra, toma barra E é isso Não hoje Não ontem Mas a gente tá há seis meses nesse caso E ela tá nesse mesmo pique aí E ela tá nesse mesmo pique aí E vai tomando e vai tomando Muitos de nós no Brasil Que denuncia um ato que tá acontecendo que é errado Enfim A Jaguar Wright, sem sombra de dúvidas Foi a primeira whistleblower da Trindade do Mal Já tem uns anos já que ela fala Sobre várias coisas que acontecem na indústria da música Principalmente com as pessoas envolvidas com Jay-Z, R. Kelly e Didi E ela não estaria calada agora Que todas as coisas que pareçam a teoria da conspiração de uma mulher Extremamente amarga, de acordo com muitos haters Têm se tornado verdade Ela foi agora chamada pelo Piers Morgan Pra dar todos os seus dois Olha ela A situação do Didi E ela expôs muitas pessoas Incluindo novamente os Carter O Jay-Z, principalmente, que já é um inimigo dela de longa data Porque ela trabalhou com o Jay-Z praticamente a carreira dela inteira Mas ontem, pela primeira vez, ela falou algumas coisas também bem comprometedoras sobre a Beyoncé A gente vai, primeiro, contar pra vocês quem que é a Jaguar Wright E depois falar Sobre quem, Nath? Trabalhou com o Jay-Z praticamente a carreira dela inteira Mas ontem, pela primeira vez, ela falou algumas coisas também bem comprometedoras sobre a Beyoncé Pela primeira vez, né? Depois de todo esse tempo que a Nath, ela não tá com... A Nath, ela não deu pra essa torcer A Isa também não deu pra essa torcer E todo esse tempo ela falava, né? Mas a Jaguar Wright até agora não falou da Beyoncé É, rapaz... Cara, eu ainda não consigo acreditar Embora pareça bastante plausível no envolvimento do Jay-Z E, por consequência, no envolvimento da Beyoncé Mas, assim, aquela frase que vocês já me viram falar em todos os vídeos, né, cara? É impossível tá se misturando com o porco e não tá comendo farelo, tá ligado? O cara vai começar a festa... Mano, tá tarde, vou pra casa O cara vai falar de uma parada... Mano, essa reunião aí nada a ver, tá ligado? Hum, é difícil, tá ligado? Mas tudo bem, também não vou aqui falar que são culpados Veremos, veremos, veremos A gente vai... Primeiro conta pra vocês quem que é a Jaguar Wright E depois fala tudo o que foi falado nessa entrevista Tem muita coisa bombástica Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra gente chegar mais pessoas Se inscreve, comenta Oi, meu pai, eu sou da Teaser, meu pai Muitas pessoas estão conhecendo o nosso trabalho agora Então vem conhecer a gente por lá também E manda esse canal pra pelo menos uma pessoa, gente Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa Que tá totalmente investido nessa fofoca da Trindade do Mal Mas não tá entendendo muito bem quem é a Jaguar Wright Manda esse vídeo pra ela que ela vai entender tudo Bora lá Bom, as pessoas que tão aqui acompanhando o nosso canal Principalmente desde que a gente começou a falar da Trindade do Mal Lá em Março Já estão familiarizados com a Jaguar Wright Mas muitos de vocês talvez não estejam Então vamos falar quem que é a lenda A Jaguar Wright é uma cantora e compositora que nasceu em 77 na Pensilvânia E ela é uma mulher que sempre teve uma inclinação mais artística Ela tem uma voz, gente Porque a gente tá todo mundo vendo a voz que ela tem falada, né Mas a voz dela cantada, tá, gente? É assim A bicha cantando muito bem Ela tem essa na bag dela É comparada com, tipo assim, pessoas gigantescas da música Sou tipo a Aretha Franklin Ela é cabulosa Ela inclusive é referenciada até hoje Como uma das poucas vozes que ainda restaram Do neo-soul Dessa vertente musical Porque ela é aquilo que a gente chama de, tipo assim Classic soul A voz perfeita pro gênero Ela é muito talentosa Ela emergiu no cenário musical Através da sua colaboração com o grupo The Roots Que é uma das bandas mais influentes do hip-hop e do R&B A sua participação como vocalista de apoio Artista de destaque nas turnês da banda Colocou ela no radar de muitas pessoas Incluindo a Erika Badu e o Jay-Z E em 2002 ela lançou seu primeiro álbum Denials, Delusions and Decisions E foi um álbum que foi extremamente aclamado pela crítica, tá, galera? Todo mundo era apaixonado por ela E pela voz dela na época Ela colaborou com diversas pessoas Ela continuou colaborando com o The Roots E ela colaborou com o Jay-Z Então ela fez performances e performances com o Jay-Z Inclusive o Jay-Z já chegou a falar muito bem dela Da voz dela e que ela era uma artista maravilhosa E uma coisa muito interessante sobre a Jaguar Wright É que antes mesmo dela começar todo esse trabalho de whistleblower Quando ela ainda tinha carreira dela musical e toda ativa Ela era uma mulher que sempre falava sobre causas sociais Principalmente a favor das mulheres negras na indústria Ela sempre falou sobre isso Ela sempre usou a voz dela a favor das mulheres E mal sabíamos nós que no futuro Ela ia falar muito mais coisa do que ela falava na época Mas quanto que foi que ela se tornou essa voz? Ou seja, uma whistleblower Pra todo esse movimento anti-trindade do mal Ela começou realmente a dar a sua voz a tudo isso Em 2020 Em canais do YouTube Também nas suas próprias redes sociais Onde ela falou de muitas pessoas Mas pasme, não foi pela trindade do mal Que ela começou como whistleblower Em todo esse movimento de expor toda a podridão do mundo da música Ela já falou de diversas pessoas Sabe o show do Jimmy Fallon? Se você assiste o Jimmy Fallon Faz uma playlist da queda dos talk show hosts Que foi aí uma série de vídeos que a gente produziu aqui pro YouTube Que vocês gostaram muito Falando daí, né? Não, como assim, mano? Não, calma aí Eu tô por fora disso aí Merdeiros também? Essa galera? Ele não? Essa galera dos talk show? Eu tô ligado que aquela moça lá, né? A da selfie do Oscar Ela é uma merdeira absoluta Eu tenho que até ver depois o vídeo dela Que dizem que ela se meteu aí Eu esqueci o nome dela Alguém vai falar aí A Ellen, a Ellen Isso Ela tem umas merdas aí nas costas dela aí Sinistras, mano Tô falando sério Eu nem vi o vídeo ainda Mas eu fiquei sabendo aí Algumas threads do Twitter Vídeos, né? Tipo, comprovando algumas coisas Que loucura, mano Pior que eu nunca fumei desses talk show, mano Eu queria muito entender de inglês pra caralho Principalmente na época Hoje eu entendo um pouquinho Mas não tanto também Pra ver esses programas da época Eram muito bons, né? Dos talk show hosts Que foi aí uma série de vídeos Que a gente produziu aqui pro YouTube Que vocês gostaram muito Falando da Ellen DeGeneres Da Oprah Do James Corden Do Jimmy Fallon E o Jimmy Fallon tem uma banda Assim como todos os talk show hosts Geralmente eles trabalham ali com músicos Pra fazer uma sonzeira ao vivo Que combina muito com essa pegada De late night talk shows E ele trabalha com o The Roots Essa é a banda oficial do Jimmy Fallon E o Quest Love É um dos músicos mais populares ali Do R&B, Soul Music Então talvez vocês possam estar familiarizados Se vocês conhecem um pouco do trabalho Que é feito dentro do Tonight Show Com o Jimmy Fallon O The Roots é um grupo Que não era antes chefiado Ou encabeçado pelo Quest Love Ele tinha outro líder, por assim dizer E essa pessoa já faleceu O nome desse artista era Malick B E no início da carreira da Jaguar Wright Ela trabalhava muito proximamente com o The Roots E ela chegou a dizer Que a morte do Malick B Deveria ser avaliada Deveria ser estudada Isso não é eu exposto, pessoal Isso é eu exposto a mim Agora, se você se ferrou no processo Isso é perfeito Talib Kweli, você tem algumas perguntas Para responder também Carmen, você tem algumas perguntas Para responder também Jill Scott, você tem algumas perguntas Para responder também Tudo isso é supposed to be Fili Love Tudo isso é supposed to be Fili Love Eu não vejo ninguém postando por Malick Eu vou te dar de novo se eu quiser Mas ninguém se brilha até o Malick se brilha As coisas que eu vejo vocês Dois em torbuses para mulheres Eu me perguntei por porquê Eu me perguntei E me perguntei Porque eu fiquei cansado e cansado De dormir em torbuses Com as pessoas que eu não preciso ver Foi assim que ela começou A ganhar espaço na internet Falando e expondo podres De pessoas muito conhecidas Outra pessoa que foi alvo Das acusações da Jaguar Wright Também em 2020 Foi o rapper Common Em que ela veio Como vítima da história Dessa vez Acusar o rapper De ter tentado Abusar sexualmente dela Em um momento no passado O Common na época Chegou a negar Essas acusações Esse negou aí Não é o negou Que fez aquele filme de basquete Foda Tem um filme de basquete Dele que é pica Começou a ficar Meio questionando A veracidade Do que a Jaguar Wright Estava falando Para as pessoas Afinal Ela não tinha Nenhuma evidência Para nenhuma das acusações Que ela fazia Ela também já falou Do Common Que ela foi apaixonada Por ele Ela é muito honesta Ela é honesta Common Qual era a relação Antes daquele incidente Eu sempre amava Você falou isso Para ele Para ele E dizer Uh, eu vou fazer Minha move Eu tive a maior Question Ele foi Uma das meus Amigos Emcees De volta Em dia Outra pessoa Também Que ela já Falou Sobre Durante todo Esse tempo Foi a Erika Badu A Erika Badu Também É um dos Grandes Nomes Da música Soul Talvez a maior Talvez a maior De todas E ela já Chegou a dizer Que a Erika Badu É uma pessoa Que tentou Sabotar E sabotou Várias vezes A carreira Dela Ao longo Dos anos Eu não gosto As mulheres Que são Contreras De mulheres Erika Badu Has put A Stranglehold On This Marketplace For Over 25 Years Successfully Putting herself As The Elite And Everyone Under Her É uma só Acusações Extremamente sérias De fazer Mas ela Não estava Nem aí Ela falava Tudo Que ela estava Sentindo Mas como Ela falava Muito Mais uma vez Não tinha Evidência As pessoas Ficavam Não tinha prova Então a galera Ficava Tipo assim Sem saber Se acreditava Tudo Que ela falava As pessoas Se dividiam Muito Na internet Será Que ela está Falando a verdade Ou será Que ela está Só Querendo aparecer Ela foi Muito taxada Nessa época Como invejosa Louca Maluca A pessoa Que tinha perdido A carreira E agora Está tentando Acabar com A carreira Dos outros Biscoiteira Queria ser Sendo as Atenções Mas muitas Pessoas Acreditavam No que ela Dizia Ela já Ela já Falou Ela já Falou muito mal No sistema E aí E aí Nossa É o tipo De acusação Que ela Faça Contra Mary J. Blige Há anos Só que talvez O maior calo Que ela Quero que Mary J. Blige Se foda Também Que aspas Talvez Talvez O maior calo Que ela Tenha pisado Durante Todo Esse Tempo Seja O Dos Carter Assim Ela Vem Falando De Jay-Z E Beyoncé Já Tem Uma Cara Até Porque Jay-Z É Uma Das Pessoas Que Ela Mais Trabalhou Com Na Indústria Exatamente Então Ela Tinha Uma Proximidade Com Jay-Z Tanto Que Ela Chegou A Revelar Numa Das Últimas Entrevistas Que Ela Deu Falando Sobre A Última Conversa Que Ela Teve Com Jay-Z E Ele Ameaçando Ela Falando Que Tipo Assim O Mundo Inteiro I Esquecer Quem Ela Era Mas Ela Já Falou Várias Coisas Sobre Os Carter Terem Meio Que Um Circo De Manipulação Eles São Pessoas Que Têm Um Controle Muito Grande Sobre A Indústria Que Eles Mantêm As Pessoas Sobre As Garras Deles E Eles Escolhem As Pessoas Que Vão Fazer Sucesso E As Pessoas Que Não Vão Fazer Sucesso Tipo As Pessoas Mais Marginalizadas Na Indústria Da Música Como Se eles Fossem Os Puppet Masters É Exatamente Dos Das Marionettes E Assim Que Eles Escolhem Quem Tá Dentro E Quem Tá Fora Isso São Acusações É Uma Acusação Série E É Difícil De Acreditar Tipo Assim Caralho Mas Como O Cara Vai Girar Essa Chave Por Alguém Tá Ligado É Que Nem Aquela Parada Que Supostamente A Gente Já Discutiu Isso Aqui Nos Vídeos Da Lia Dá Uma Olhada Lá Muita Gente Fala Né Que Assim Pode Ter Tido Dois Motivos Né Que Motivou Como É Que Eu Vou Falar Isso Sem Receber O Processo Motivou A Pessoa Planejar A Queda Do Avião Vamos Botar Dessa Maneira Né Sem Citar Nomes Que Pode Ser Porque Ele Não Teve A Pessoa De Forma Amorosa No Caso Jay-Z Eu Não Acredito Muito Nessa Vertente Mas Que Era Beyonce Né Aí Eu Não Sei Até Onde Isso Pode Ser Verdade Porque Tipo Assim Você Pode Pensar Caralho Mas Precisava Passar Mina Para Isso O O Mundo Não É Muito Grande Para As Duas Coexistirem Então Aí Começa A discussão Aí Que Eu Fico Pensando Porra Por que Alguém Iria Sabotar A carreira De Outra Pessoa Para Dar O Grind Para Uma Pessoa Do avião Ter Caído A Empresa Que Colocaram Para Gerir O Voo E Tudo Que Aconteceu Em volta Irmão Ah Meu Amigo Tem Parada Errada Aí Qual Motivo Não me Pergunta Mas Tem Parada Errada Tem Parada Errada Ah Tem Ações Graves Mas Que Se Fossem Verdades Não Seria Nada Novo Sobre O sol Porque Quem Sabe Um Poquim Da Indústria Sabe Que Esse Ele Existe E Esse Jogo De Poder Acontece Em Todas As Indústrias Tipo Musical Indústria Do Cinema Acontece Em Todas E Ela É Uma Pessoa Que Já Vem Tentando Denunciar Essas Coisas Há Um Tempo Só Que A Questão Toda É Que O Que A Jaguar Wright Fala Sobre Eles Principalmente Sobre A Trindade Do Mal Não É Sobre Manipular A Quatro Anos E Que A Jaguar Já Vem Falando É Sobre Todo Esse Caso Que A Gente Tá Vendo Agora Sobre Os Crimes Envolvendo A Trindade Do Mal O R. Kelly Já Tinha Caído Naquela Épo Quando Ela Começou A Falar Tudo Isso Mas Na Época Ninguém Fazia Ideia Do Que O Sean Diddy Combs Fazia A Jaguar Wright Foi Uma Das Anos Antes Ela Chegou A Dizer Que Era Muito Interessante Como Todas As Pessoas Ao Redor Dele Morriam Né Num Clipe Emblemático Que Foi Um Dos Primeiros Clipes Que Viralizou Dela Na Internet Falando Sobre Como A Uptown Records Começou Com Cinco Pessoas E Todos Hoje Estão Mortos Dele Harrell Dele 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 Puffy E Al Al Almost Dele Dele Interessante O Al Bishore Inclusive Que É Único Que Tá Vivo Junto Com Diddy Foi O Primeiro Esposo Da Kim Porter A Mulher Do Diddy Cara Não É Possível Cara Sério Não Mano Gente Não É Possível Essa História É Uma Swingada Do Caralho Cara Tá Tudo Interligado Que Porra É Essa Cara Como É Uma Bolha Cara O Mundo É Um Bairro Na Mallorca Que Porra É Essa Cara O Al Bishore Também É Pai De Uma Das Crianças Da Kim Que É Criada Pelo Diddy Que Não Sei O Que Aconteceu O Diddy Colocou Meio Que O Filho Contra O Pai Eu Acho Que O Menino Ele Também É Produtor Musical Também Tava Na Uptown Records Também É Muito Famoso Conhecido Na Indústria Não É Tão Poderoso Quanto Diddy Porque Ele Fez Questão De Que Ninguém Fosse Tudo Que Ele Estabeleceu E Com Louco A Jaguar Wright Até Falou Que Ela É Muito Próxima Do Albie Shore E Que Ela Tem Certeza Tentaram Contra A vida Do Albie Shore Infelizmente Não Tiveram Sucesso Assim Como Tentaram Contra A vida Da Kim E Obtiveram Sucesso Foi O que Ela Falou Agora Na Então Assim A Jaguar Já Vem Falando Sobre Essas Coisas Já Tem Um Tempo Ela Já Chegou A Comparar Os Crimes Do Diddy Que Ela Estava Expondo Com Coisas Que O R. Kelly Fazia Hoje Em dia A gente Vê Que Não Tinha Muita Diferença Mesmo Das Coisas Que Estavam Acontecendo Então Assim A Jaguar Wright Vem Falando Sobre Diddy Há Muitos Anos E A Galera Mais Uma Vez Falando Que Ela É Doida Que Ela É Maluca O Diddy Continuando Ganhando Os Prêmios Dele Em 2022 Ele Ganhando Prêmio No Beat Award Agradecendo Deus A Mãe Todo Mundo E A Jaguar Essa casa Vai Cair Em 2024 Estamos Aqui Agora E Não é Que a Casa Caiu Casa Está Caindo Eu Me Lembro Tipo Assim Quatro Meios Atrás Quando Ciclã Todos Morreram Tinha alguns Aqui A gente já Falou Mas Isso É Impossível É Fácil Falar Agora Que A tua Carreira Não Deu Certo Irmão Bastou Uns Dois Três Meses Para o Bagulho Ficar De Verdade É Muito Doido O Mais Sinistro Diz Tudo Entrando Agora Em Dias Mais Class Exato Ele viralizou Também Pouco Tempo Atrás Porque Ele Fez Entrevista Com A Marta Da Vida Real De Bebe Rena E Também Com Armie Hammer O Canibal De Hollywood É Então Ele É Um Cara Que Não Foge Dos Confrontos Da Internet Mais Sensacionalista Ele Tem Opiniões Que São Controversas Para Mídia Um Cara Mais Conservador E Ele Tem Esse espaço Mas Tem Uma Carreira Muito Extensa Então É Aquela Coisa Você Pode Não Gostar Do Tipo Jornalismo Que Ele Faz Mas Ele Nunca Propaga Mentiras Ele Propaga Pontos De Vistas No Jornal Dele E É Isso Ele Tem Uma Plataforma Grande Chama Pessoas Controversas Para Dizerem O que Elas Estão Pensando E O Ponto De Vista Delas É Isso Que Ele Dá Uma Plataforma Para Pessoas Controversas Entendeu A entrevista Que viralizou Ontem Foi interessante Porque Ele Chamou Três Pessoas Diferentes Ele Se refere A Essas Pessoas Como Uma Insider Inclusive Essa Parada Jaguar Eu já Falei Aqui Não é Que Ela é Rainha Da Verdade E Nem Tudo Que Ela Falou Caralho Pode crer Jay-Z Realmente Está Fazendo Isso Ou O Proprio De Fez Esse Ponto Final São Opiniões Que A gente Caralho Será Todas as Vezes Porra Será Caralho Que loucura Caralho Se isso For provado É uma Doideira E aí Você Acredita O tiro Que você Quiser Que Óbvio Que Todo Mundo Fala Muita Merda Com Relação A Não Ter Prova Nenhuma Porque Tipo Assim A gente Vai Fazer O Que A gente Vai Falar Supostamente Sempre Depois De Jornalística E Uma Whistleblower A Whistleblower No caso Era Jaguar Wright Uma Pessoa Que É Mais Ligada A Mídia Jornalística Ele Chamou Também Um Homem Para Falar Sobre Esse Caso E Uma Insider Que No Caso Uma Advogada Que Está Representando Algumas Das Vítimas Que Estão Depondo Contra O Vídeo Not At All Because He Is Just The Beginning Until Him And His Cohorts Are All Held To Account Publicly And Legally The Victims They Are Not Safe So You Want To Know Why There Is No Vindication For Me Because For Four Years I Been Screaming Not Just Diddy But Diddy And Jay-Z Are Monsters And The Victim Making Machine Kept Going On Ela Apenas O Começo Muitas Pessoas Ainda Têm Que Cair Muitas Pessoas Que A Gente A Nem Sabe Mas Que Ela Já Vem Passando Por Essa Situação Há Muito Tempo Ela Vai Se Divindicável Como Todos Eles Foram Responsabilizados Ela Abriu Também Uma Entrevista Um Pouco Sobre O Passado Dela Ela Está Na Indústria Há 30 Anos Há Muito Tempo E Ela Já Trabalhou Muito Próximo A Primeira Pessoa Que Tava Ali Né Carreira Dela Era Um Cara Que Tinha Uma Cicatriz No Rosto E Ela Falou Que Ao Longo Do Tempo Ele Tinha Dado Uma Explicação Para Ela Bem Da Fajuta De Por que Ele Tinha Essa Cicatriz Mas Depois Ela Foi Descobrir Que Aquela Cicatriz Foi Fruto Da Autodefesa De Uma Mulher Que Estava Sendo Abusada Sexualmente Por Ele Então Ela Ficou Tipo Assim Gente Peraí Calma Um Cara Que Tava Super Perto De Mim Fez Isso E Agora Ela Tá Vendo 20 30 Anos Depois As Mesmas Coisas Que Ela Viu Acontecer Com Ela Antes Vindo Outras Mulheres Contando As Ela Já Chegou A Dizer Até Colocamos Vídeos Dela Falando Isso Em Outros Vídeos Por isso Vocês Tem Que Ver A Trindade Do Mal Porque É Uma Série Dela Falando Que A Clive Davis Clive Davis É Um Dos Magnatas Da Música Mais Importantes Da História Ele Era Empresário Desde Pessoas Como Janice Joplin Dos anos 70 A Whitney Houston Durante Sua Carreira E Ele Apesar De Muito Importante Para A Música Era Um Homem Extremamente Poderoso E Nefasto Ele É A Pessoa Que Moldou O Jiri Para Ser Como Ele É Ela Chegou A Dizer Uma Coisa Muito Interessante Na Deparado Para Estar No Lugar Que Ele Está Hoje Para Pessoas Até Mais Nefastas Que Vieram Antes E Esse É Um Tipo De Sistema Muito Bem Pensado Com Mentores Pupilos E Sucessores Então O Didi Provavelmente Ensinou Tudo Que Ele Sabe Também Para Outras Pessoas Que Eventualmente Vão Tomar O Lugar Dele Que Não É Só Um esquema De Sabe Mas Todos Sabe O que Está acontecendo E Há 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 Fala assim A galera Tá achando Que o Didi Foi Tipo Assim O Cara Que Chegou Aqui E Mudou Tudo Não Ele Foi Um Pupilo Das Pessoas Já Já Faziam Isso Antes Ela Fala Gente Todo Mundo Sabe O que Acontecia Ali Isso Vem Acontecendo Há 30 Anos Vem Acontecendo Muito Antes Do Didi O Didi Só Continuou O Legado Ele Continuou Para que O poder Permaneça Na mão Daqueles Poucos Assim Como Famílias Reais Querem Que sempre A sucessão E a Linhagem Permaneça Ali A mesma Coisa Ninguém Quer Perder O poder O Ser É só Mais Um Dessas Milhares De Pessoas Que Podem Vir Porque O Didi E Pessoas Como Didi Estão Ali Para Garantir Que Esses Sistemas De Abuso De Crimes Permaneçam Para que Eles Ditem O que É Legal Porque O Didi Já subiu Num palanque Gente Para Dizer Que Eles Ou seja As Pessoas Poderosas Da Indústria Pornográfica Principalmente São Quem Dita A Cultura Eles Ditam Que É Quente Eles Ditam Que É Demais O Didi Já Falou Como A Diz Em Outros Vídeos Se Alguém Te Diz O Que Eles São Acredite Acredita Neles Gente Nós Temos O poder Nós Decidimos O que É Se Se Não Vamos Não Vamos Se Se Não Não Vamos Controlar O que É É Controlar O que É Controlar O que É O que É Obviamente Que A Diago Wright Não I I Fazer Uma Entrevista Sem Falar Sobre Jay-Z Que É Alguma Person Que Ela Também Já Vem Falando Há Anos E Ela Comentou Sobre Esse Silêncio Dele Diante De Tudo Que Está Acontecendo Jay-Z Ha Been Notable D SILENCE Since These Charges Were Contra Didi Why Do Think That Is Because That What He Does He Starts Little Fires Everywhere Forces Everyone Involved To Go And Carry Water While He Sneaks Away Without A Response That Change Now Sean Apesar Apesar A gente Ter Ficado Chocado Que Ela Está No Pierce Morgan Que É Um Programa Que Vai Ser Veitulado Do Mundo Todo Furar Bolha Que Uma Coisa Jornalística E Ela Falando Muito Bem Eloquente Fora Um Pocao Da Personagem Caótica Ela Cair Porque Ele É Realmente O Diabo Em Hollywood Mas E Se O Jay-Z É O Pior Dos Três Porque O Que A Jaguar Wright Ensinou Nessa Entrevista Seguindo A linha De Razor Cílio Dela É Que O Jay-Z Provavelmente Foi O X9 Para Colocar R. Kelly Nas Grades E Provavelmente Agora Ele é O X9 Do Didi Também Porque Eles São Os Maus Do Momento E Longe De Mim Me Colocar Como Uma Sumidade True Crime Não Sou Uma Sumidade Mesmo Em cultura Pop E Bavoseira Só Que Se Vocês Foram Olhar Estudar Um Pouquinho Da História De Algum Dessas Pessoas Né Tipo Assim Lordes Do Crime Gangsters Eles Vêm Muito Na Base Do Estelionato Da Enganação Então Eles Enganam Durante Muitos Anos A Polícia Eles Mudam De Nome Eu Acho Que Tipo Assim Criar Realmente Um Show De Fumaça Uma Curtina De Fumaça Pra Você Tipo Assim Sempre Se Distrair Do Alvo É O Principal Pra Que Pessoas Poderosas E Malvadas Continuem No Poder Então E Se De De Vossico Fechando E Ele Também É Uma Pessoa Que Posso Estar A Derrocada Do Diddy Pra Que Tipo Não Chegue Nada Até ele Então Quem É Neste Se Não Vejo A LINEUP Ok Não Nós Vemos A LINEUP Mas Estou Esperando E Viver Quem Jay-Z Está Sendo Diddy O Que Vocês Acham Comenta Aqui Embaixo A A Quero Saber A Opinião De Vocês Eu Achei Surreal Porque Se No Final Das Contas Tipo Se O Chefão É O Sean Corker Imagina Ela Não Chegou A Falar Né Tipo Chefão Eu Não Sei Se É Tá Ligado Mas Assim Analisando Os Fatos Que A gente Já Viu Eu Acho Que Ele É O que Menos Dá Mole De Fazer Alguma Parada Que Possa De Tá Ligado Tipo Eu Não Sei Se Tem Algum Branquelo Atrás Ali Tipo Gigante Tá Ligado Iluminati Aí Sei Lá Mas Certamente Dos Três É O que Menos Dá Mole Tipo Assim De Ter Umas Paradas Muito Doida Assim Tipo Ele Gosta Disse Então Ele Faz Aquela Merda Ali Assim Foi O que Deus Acabou De Falar Irmão A Gente Já Viu Aqui Por A Mais B O que Ele Fez Com Meu Mano Demi Dash Não Vimos A nossa audiência Rotativa Mas Eu acho Que Todo Mundo Lembra O que Ele Fez Com Demi Dash Então Pra Ele Fazer Isso Com R. Kelly Ou Analisando Agora O caso Como A gente Analisa Total Especulação Tá Gente Vamos Saber Separar Acho que A gente Já Chegamos Nesse lugar Na 20 Parte Dessa 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 Série A gente Chegou Nesse lugar Porque Os Matizers São Inteligentes A galera Na internet Eu sou Matizzer Meu pai De pessoa Gostosa E Consegui Mas Meu ponto Todo É que E Se O Jay Z É O Verdadeiro Chefão De Toda Essa Porra Imagina Gente Vocês já pararam Pra pensar nisso? Ele é o mais inteligente O que acontece? A diferença do Jay-Z Pro R. Kelly Pro Diddy É que dá pra ver Claramente Que o Jay-Z É um pouquinho Mais esperto Porque o R. Kelly E o Diddy Pecavam A burrice Entrava No lugar Que eles tinham Muita pele No jogo Nessa parte sexual Eles quererem O tempo todo Estar nos Freak-offs Ou Essas orgias No culto Do R. Kelly De meninas Menores de idade Que ele Seduzia E prendia E tornava vítima O Jay-Z Exato É isso que eu tô falando Que é o Jay-Z Irmão Assim Numa suposição Quando as pessoas Abaixavam a roupa Pra fazer a merda O Jay-Z falava Onde está o dinheiro? Que eu vou pra outra sala ali Não vai Se diverte aí meu mano Deixa eu estourar Algo com champanhe Pra tu aqui ó Puh Vai estourar o champanhe Se diverte aí mano Eu vou ali Agora conversar Um bagulho sério ali Tá ligado? Eu consigo ver velho É só ver o que ele fez Com o Damien Dash E não sou eu Não foi a Nath Não foi a Isa Que falou Foi o próprio Damien Dash Que falou sobre isso O próprio Damien Dash Ele não tá nem aí Como diria a Jaguar Wright Ele vai colocar Qualquer pessoa Embaixo de um busão Por um dólar E se as pessoas Têm que fazer O que ele faz Pra chegar até lá A gente não deveria Querer nada Tanto assim E aí gente Dessa vez Ela colocou O da Beyoncé Na reta Também Na primeira vez Porque até então Que ela falava Só que a Beyoncé Era bruxa Que fazia umas bruxarias Pra ninguém pegar o nome dela Que era vítima E que ela era uma vítima E tal Agora ela Colocou a boca No trombone Pra falar Que a Beyoncé Também é Não é flor Que se chine É nojenta É um casalzinho Nojento Pode Inclusive Ela tem três vítimas Que estão preparadíssimas Para testemunhar Contra os dois I have três vítimas Right now Who are willing To give testimony About not only What Mr. Carter Has done to them But his wife As well They're a nasty Little couple They do nasty Things Putting people On planes While they're Unconscious Just like Aaliyah Got on that plane Que é o momento Supostamente Mas assim Ela era a pessoa Que defendia a Beyoncé Todo esse tempo Né Aconteceu Mas a Beyoncé não Gente A Beyoncé não Lembrando tá Não é porque Ela tá falando aqui Que a coisa aconteceu A gente tem que esperar O que aconteceu Nesse pano Porque tem gente Que é idiota Que tá vendo esse vídeo Não é possível Porra Não é possível né Tem que ficar falando Não mas Jota Mas é uma suposição Que as coisas Estão se interligando Gente Você acredita ou não Aí é problema seu Acreditar ou não Tá ligado Mas é que eu tenho Que ficar falando Toda hora É chatão Eu tenho que ficar falando isso Vou bangar Pode entrar Rush B Interessante dessa história toda Que como o Piers Morgan Chamou três pessoas Pro painel O cara que era jornalista Ele é irrelevante Ele falou que as opiniões Da Jaguar São ridículas E que não contam Ele foi totalmente tipo Não Desrespeitoso Ele foi desrespeitoso Enfim Total Inclusive a advogada Que veio depois Pra falar sobre Que é uma verdadeira insider Exato Ela tá representando Vítimas que tem Processos contra o Diddy Agora Ela veio Ela começou a partir Ela na entrevista Dizendo assim Endereçando a Jaguar Wright Falando pra ela Procurar um advogado Até pra ajudar Ela a se proteger De todas essas coisas E Macetando o cara É Falando pro Vlad DJ Vlad Essa poa aí Cara O que você tá fazendo? Para ele Para repudiar O que a senhora Wright Houve disse Que eu pensei Foi completamente Out of line Ele pode dizer Que ele não concorda Que é legal Mas Para ele Ser alguém Que constantemente Usa a comunidade E usa As As Memes Para Sua plataforma Eu pensei Que foi Muito Inconsiderante Não Não Ela chamou ele De abutre Da cultura Negra E ainda Chamou ele De tipo assim De uma Apofetada De novo De pene canega Ele tá fazendo De serviço Como sempre Então Olha gente Agora é uma coisa Que tem uma Leva atualização Aqui Que não tava nem no script Como diria a própria Jaguar Wright Porque abutres, o que eles fazem? Eles pegam as coisas e, tipo, tomam pra si E passam a usar carcaças E a identidade de outros animais É o que o Jay-Z faz De acordo com a Jaguar Wright, tá? Tudo supostamente, tá? A gente tem nada confirmado Mas ela falou que, tipo, é assim que o Jay-Z sempre Viveu ele, pegava a carreira de uma pessoa Roubava a identidade dela e vivia como ele O DMD é uma dessas pessoas Já falei sobre ele É foda O futebol é foda O DMD é isso aí, ó Que a gente tá falando, né? Esse mano que tá do lado dele Essa barra foi quente pra caralho O DMD que é o melhor amigo do Jay-Z Se vocês tão aqui no trigésimo milésimo vídeo Desse canal sobre isso Vocês já tão sabendo quem é Ele chegou a dizer, falando assim Por que eles não processam essa mulher? Se ela é tão maluca Ela não tem um processo Continua vivinha da Silva Dando a cara pra tudo quanto é programa Não tem um processo movido contra a Jaguar Wright Interessante Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra você Chegar em mais pessoas Escreve que é a teoria de você É foda, moleque Tá, tá, tá É foda Eu não quero acreditar também, velho Eu também tô custando acreditar, velho Em bagulho do Jay-Z aí Porque eu sou um grande fã, velho Tô custando acreditar nesse bagulho da Beyoncé aí também Não sei Também não sei Eu sempre falo isso A audiência é rotativa Mas caralho, tá muito difícil, mano Tá muito difícil desassociar É muita coincidência, mano É muita coincidência